bom dia pessoal bom dia estamos aqui ó ela quer falar deixa ela falar estamos na feira coberta em marabá estamos ainda não estamos ainda em marabá nós vamos agora numa ela gosta de antecipar as coisas já percebeu né agora são sete e meia da manhã e nós vamos em uma feira é a feira típica daqui eu vou mostrar pra vocês aqui alguns deles da feira laranjeira feira coberta de laranjeiras em marabá então vocês vem aqui conosco nos acompanha nesse tour aqui bom e vamos procurar procurar uma manga tem uma manga aqui específica eu vou filmar para dizer que não estou mentindo não estou inventando e é algo aqui que vocês vão se surpreender fiquem aí olha aqui estamos aqui nos peixes aqui ó cará tucunaré é esse aqui é o peixe típico da região tucunaré coisa linda aqui outros peixes aqui ó então é um bagrão é um bagrão e o tuco naré certo peixe lindo rio o tucunaré setor de peixes aqui muito obrigado Essa é a feira, viu? A feira aqui De Marabá Feira coberta Qual o nome, senhora? É colorau? É colorau Esse é o colorau verdadeiro Quiabo Machixe Qual o nome, amor? Nome? Fava Fava, giló E essa aqui Eita, negocinho Essa aqui é o que? Essa é a verdadeira Não é aquela que você compra não, industrializada Essa merece Essa merece E essa também da amarela É o aipim É a puba Que paraense é essa? Só porque eu errei A senhora podia ter dito Não é assim Eita, nós Com essa puba a gente faz o que? O glorado? O glorado e o bolo, né? Agora ela está dizendo que está entendendo Glorado Ele não conhece É o que eu estou mostrando Aí eu dou uma roda Aí a gente está feio, né? 5 reais Vamos pegar então a puba Para fazer gulorá A puba Vamos fazer gulorá Vamos gulorá Eu não consigo Você não consegue não? Não Eu nunca fiz meu teste Que farinha é essa, meu amor? Qual delas? Essa é a de maior? Essa aqui é de puba Ruba? Ah Agora essa daí é de dragão Essa daqui é de castanhal Castanhal Eu estou daqui Só não estou morando aqui Ah, não está morando Esse é o que? Castanhal que vai para lá Mas essa daí não é castanhal É uma castanhal fresca? Essa daí não é Qual que é? Essa daí é o coco Coco de que? Coco babassu Coco babassu Você precisa fazer uma reciclagem aqui Qual delas? Todas elas eram boas O coco babassu Essa aqui Essa aqui Essa? E ela achava que era castanhal do Pará, gente Ela tem que fazer uma Ela tem que fazer uma reciclagem aqui, viu? É parecida Mas o coco não é Não adianta eu mandar Esse é o que? Castanhal que vai para lá Mas essa daí não é castanhal É uma castanhal fresca? Essa daí não é E qual que é? Essa daí é o coco Coco de que? Coco babassu Coco babassu Você precisa fazer uma reciclagem aqui Qual delas? Todas elas eram boas O coco babassu Essa aqui Essa aqui E ela achava que era castanhal do Pará, gente Ela tem que fazer uma Ela tem que fazer uma reciclagem aqui, viu? É parecida Ela é chamada de feira coberta por conta dessa estrutura aqui Da estrutura que tem aqui, uma cobertura que protege a feira, né? Essa é a feira coberta aqui de Marabá O bairro que a Raquel falou, eu já esqueci o nome do bairro Esse é o famoso tucupi Quanto tá com o tucupi? Dez reais Dez reais Tucupi Ele é extraído da onde o tucupi? Da mandioca, ralado E aí Aberto, né? É da mandioca, né? É Tucupi Quanto tá? Quatro Quatro Vou levar muito aqui Olha aqui Tucupi Vocês que não conhecem o tucupi Ralado da mandioca, ó Tucupi É tucupi também Ah, é? Tudo tucupi Obrigada E aquelas são folhas de jambu A folha de jambu é algo interessante É uma experiência interessante que vocês irem fazer Ela tem uma dormência Ela serve pra deixar a sua boca dormente Dormente Você mastiga ela Aí a boca O céu da boca A língua Fica todo dormente É algo muito interessante Folha de jambu Temos aqui também carne, ó Temos carne condicionada Na geladeira Como vocês percebem Mas também Tem a que não está condicionada na geladeira E fica em céu aberto, ó Igual aqui Que é na carne aqui Deve ser de cordeiro Ou algo parecido Pelo tamanho da palheta Chama-se palheta E ela também fica Exposta aqui ao céu aberto E a Raquel E a Raquel continua na feira O que é isso aqui, meu amor? Isso aqui são polpas O que é que tu tem aqui? Só tem tamarina 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 Pede por 10 que ele vende, boa Pede por 10 que ele vende, boa Do cajá Qual o peso, meu amigo? 12 reais Não é o peso? O peso é um quilo Um quilo, né? Gente, eu estou aqui com o Antônio Aqui na feira Ele é especializado aqui, ó E vender frutas Aqui tem a mexerica É mexerica? É mexerica Mexerica, banana Isso Eu vou fazer uma pergunta pro Antônio aqui Antônio Você tem manga bucetinha? Não Ainda não é Mas tem Existia manga Existe É uma manga boa Manga bucetinha É Certo? E por que ela tem esse nome? Rapaz, quando eu me entendi Já foi com esse nome Certo Tem duas bucetas Tem a bucetinha e a bucetona Certo A outra é grande Ela é uma manga só de massa A bucetona E o pessoal de São Paulo Tá tranquilo que é uma manga Uma manga Muito comum aqui no Padá Certo? Tá certo Você no mês de outubro pode vir que você leva ela lá pra eles virem Tá certo Muito obrigado Antônio Bom trabalho, viu? Então vocês ouviram aí Que existe essa manga chamada com esse nome aí Que existe a pequena e a grande Como ele explicou lá ainda Essa grande eu não conhecia Eu preciso beber um caldo de cana que tem ali Daqui a pouco Então tem essa manga Como ele falou lá Bucetinha e bucetona Que é uma manga comum Que no mês de outubro Você vindo aqui na feira Você vai encontrar em abundância É cultura Batata do açafrão Batata do açafrão E esse aqui já é o açafrão O açafrão é utilizado em que? Na culinária Nos temperos Tempero né Esse é o açafrão em pó E esse aqui é batata Onde é ralado o açafrão em virapó Só que tá vendo que não é amarelinho? É anti-inflamatório Olha É anti-inflamatório aí o açafrão Tá bom Veja só que legal Cinco né Não Aí já é 15 a 100 gramas Ah é É O negócio é caro aqui fi Porque nós É oito quilos Pode fazer um quilo de copo Porque fica mais caro Tá certo Certo Débito Açafrão Você trabalha com débito? Só com o Pix Só com o Pix Não vem com débito não Que você gosta de cartão Que aqui não serve Fica a dica Vinagreira Vinagreira E com ela a gente pica e faz igual Faz a couve E aí se chama o prato se chama Cuxá Cuxá É muito gostoso Super digestivo E nutritivo também Nutritivo E agora vamos pegar aqui um copo Olha só aqui a habilidade Que a senhora tem pra deburear um feijão Feijão verde aqui ó Olha só Feijão verde É o feijãozinho preto não Feijãozinho trepa pau do nome Trepa pau Feijão trepa pau Olha só Feijão trepa pau É feijão É só esse nome É isso aí Feijão trepa pau Feijão de corda né Feijão de corda né É feijão de corda também Só que o feijão de corda é diferente Esse é o trepa pau E agora aqui mais uma curiosidade Da Paula A Paula O que 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 é Paula Qual o nome desse material É azeite de coco babassu Azeite Essa é a manteiga do paraense Azeite Azeite É saudável né Eles gostam de comer um cuscuz Certo Eu como muito o meu cuscuz de arroz E você tem aí o babassu Você tem o babassu É um coco É um coco né É um coco Esse é o ozeite É um coco Ela é a Paula Ela é a Kelly Ela ficou quieta Eu disse assim Paula me indicaram você E ela ficou quietinha Ela é a Kelly Ela é a Kelly A Paula é ali ó Olha só A Kelly aqui já aceita o cartão Aceita 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 cartão Pix Então aqui ó Babassu O pessoal aqui eles almoçam cedo Também né Aqui Vou dar a volta aqui O pessoal aqui já está almoçando Isso já 8 horas da manhã Aqui ó Algo interessante aqui Assim que é feito o açaí Olha ali Nessa máquina Ele coloca ali o açaí ali dentro Ah essa Ela está girando ali ó Olha lá O negócio que está fazendo Melhorando o açaí Tá vendo? E ali coloca o açaí E depois Açaí líquido Olha lá Coisa de líquido Olha só Que coisa maravilhosa Esse relatório fresco Diferente do que vocês conhecem aí no sul O estudante Esse aqui é o açaí Tá vendo? Aquela bolinha ali Pega essa bolinha Coloca nessa máquina E aí sai o líquido Que está na bacia ali Cheio de açaí É assim que é feito o açaí O caldo né O líquido E ali ele está extraindo Olha a semente Olha Ali ele está tirando toda a semente Que ficou Ele está tirando a semente Para um lado Onde ele está passando a mão Sai a semente E aqui embaixo Sai o suco É Nós estamos levando esse peixe Aqui para São Paulo É um tucunaré E ela está limpando aqui Eu vou filmar ela limpando aqui Só o peixe Esse peixe vai sair do Pará para São Paulo Olha Olha a habilidade dela Olha a habilidade dela Tirando aqui as... 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 Tirando as... As camas São esses dois aqui Que eu estou filmando E qual o nome disso aqui Dona Raquel Ulisses? Essa é castanha Ele nunca comeu uma castanha Olha só um para mim Dois para mim E dois para ela Essa é a castanha do Pará Essa é a verdadeira Olha só Ainda dentro das curiosidades aqui de Marabá Ah... Eles tem aqui um serviço de... Mototaxi Muito comum aqui ó Tudo das mesmas cores Tudo regulamentado Numerado E aqui É muito comum ter um mototaxi Acabou de sair uma senhora aqui Ficou aqui na garupa E já foi embora Ali Com colete Capacete também da mesma cor da moto Esse é o serviço de mototaxi aqui de Marabá Vou parar Chegamos aqui na casa do cunhado Depois de ir lá na feira né Que vocês viram aí no tempo anterior Agora tomando um Gatorade Algo mais... Lá do sudeste né E... Daqui a pouco vamos pro Rio Daqui a pouco vou mostrar ao Rio Pra ver como é que é E lá também eu tomei um caldo de cana Gostoso o caldo de cana hein Muito delicioso Geladinho e tal Como... Como um dos melhores caldo de cana que eu já tomei Em Té Agora tomando aqui um Suco de caldo verde Hortelã Caldo de cana Manjericão Abacaxi Etc, 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 etc Muito, muito bom Saúde Oi amados Nós estamos aqui em Marabá Marabá Com a Tânia, nossa seguidora Cadê Tânia? Ahhhh Vitória, nossa seguidora Conjuntamente com a filha dela Gente, eu me realizei naquela feira Me realizei Vocês gostaram aí do vídeo da feira? Não peguei tudo porque Pra congelar algumas coisas que eu já tive a experiência Não é muito boa Mas eu queria o vinagrete pra fazer o cuchá Eu amo comer cuchá com arroz puro É aquilo que é vida E... E o jambu Que na verdade dá um trabalhinho Eu não vou ter tempo Que tem que passar água quente Pra poder congelar Senão ele perde Uma vez eu levei ele sem ser assim Não deu certo Perdi no caminho Quando chegou lá não tinha mais A... A essência do jambu E agora nós estamos aonde? Na Marabá Pioneira? Nós estamos na... Nós já chegamos agora Acabamos de passar na Marabá Pioneira Por que Pioneira? Por onde... Porque por onde começou Marabá Ele não é marabainse Ele fica pesquisando a história É, mas eu sou curioso Eu sou curioso Então a Marabá Pioneira tem esse nome Porque aqui foi o início Mostra aí, irmão Vamos lá Aqui, aqui, aqui O bambuzal É... Ó... A estrada é tudo de bambuzal Mas aqui É uma área alagada, né? Na minha infância Tinha muitas vitórias régeas Muito, 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 muito Mas... Mas... E aquela região ali Tinha vitória régea E as vitórias régeas E eram muito grandes Assim, ó... A gente pegava pra brincar Fazer comidinha Casinha em cima dela E dentro de uma bacia ainda Então nós estamos indo agora pro rio Vamos pegar um barco Barco É um barco ou uma voadeira? Acho que é um barco É uma rabeta É uma rabeta Acho que é uma rabeta É rabeta? É barco? É voadeira? Existe os três Mas nós vamos saber agora Daqui a pouco o que é Se é barco Se é voadeira Ou se é uma rabeta Ô, Tânia Você já ouviu Eu acho por manga bucetinha? Já Muito, olha lá Repete aí, Tânia Porque a pessoa acha que é brincadeira Que eu estou fazendo Manga buceta Manga buceta Isso mesmo É muito gostosa Mas a guria me falou mesmo Só no mês de outubro para dezembro Outubro está começando E dezembro aqui tem bastante Mostra aqui uma mulher de ladinho aqui na moto Olha lá Ó Tá de saia, né? Porque a gente aqui também usa muito saia por causa do calor Isso, dá um zoomzinho que você acha que é bonito E aí, ó Anda assim, de ladinho As duas pernas dela Esse é o mototaxi, viu? É Que aqui tem bastante E é bom O Moro ainda não provou o mototaxi Não, eu nem vou provar o mototaxi, né? Pelo amor, né? Não, não doze mototaxi Poxa Olha lá, aqui é o Tucunaré em cima aí Olha Que é o símbolo aqui de Marabá Tem muito peixe Isso mesmo Tucunaré Inclusive é o nome da praia A gente vai Isso, o nome da praia É Tucunaré Aqui é a 13 de maio É a rua 13 de maio? É? É Isso mesmo Aqui é a 13 de maio E Isso aqui era a rua principal Quando eu morava aqui Muito bom Zinho Oliveira Olha aqui o estádio Zinho Oliveira Ih, quem joga aí? Que aqui eu joguei Ali era o cinema Aqui que é o Zinho Oliveira, ó Estádio Municipal Zinho Oliveira Qual o time de Barabá? Ah, é o Águia A Aé jogou agora contra o... 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 É Aqui lá Fortaleza Fortaleza Exato Perdeu as duas É verdade Mas... Como é o nome dessa praça? Essa praça aqui eu dei o meu primeiro beijo, mãe Ih, vou mostrar o meu primeiro beijo Olha e mostra É Olha o rio aí Mostra o rio Olha, olha E a praia lá, gente Mostra o rio ali, mano Mostra direitinho o rio Mostra a imensidão do rio lá na frente também Aqui é o ponto do rio Tocatisco e Itacaiú É É Isso mesmo Isso mesmo Isso aqui é a Orla Nós já estamos na região do Cabelo Seco É um bairro que eu vinha muito aos domingos pra cá No bairro do Cabelo Seco Aqui, meu pai tinha uns 3, 4 barcos E a gente atravessava sempre pra praia com aqueles barcos Só que os barcos cabiam muitas pessoas Olha lá a imensidão do rio, gente Olha lá Olha, gente, ali do fundo tem uma rabetinha, ó Rabetinha é um barco, viu? É É Não vai pensar que é mulher, aí já é Mas mulher nova ainda, rabetinha É, parece a linguística do braço, não é impressionante É Um rabetinho e mulher nova Olha lá, gente, que coincidão do rio lá Mas... Aqui é a casa da minha prima É Tenho certeza Mas vocês sabem, né? Que esse vídeo do rio vai ser só depois Ali tem umas fêmeas Ali tem umas fêmeas que eu não conheço As fêmeas dizem que são lindas As fêmeas dizem que são lindas Espera aí Basta aquela segunda linda Deixa eu ver, entende, ó Lá está Aquela Uma, duas, três A terceira lá E tem uma, deixa eu ver Aqui a gente vai pra baixo, gente Hum Não, gente Já leva pronta Depois do que eu não vejo pra cima Como era maravilhoso Tá E... Assim eu como Agora Comer a comida lá não dá certo pra mim Ficar doente Beijo Eu tô aqui, essa é minha prima Linda E gostosa E gostosa Gostosona Opa Pois é, qualquer coisa aparece lá Apareceremos, prima Tchau Essa não é linda não Volta pra mim que eu vou terminar o vídeo Volta pra mim que eu vou terminar o vídeo Agora sim Gente, ó Então, vocês viram o rio aí Parte do rio, né Mas a imagem do rio mesmo Vai ser no vídeo de amanhã, tá? Olha aqui, não Agora você aparece aqui É no vídeo de amanhã Que vocês vão ver o vídeo, tá bom? Beijo pra vocês, gratidão Sempre Agora fala no Catânia também Eu vou falar gratidão, você fala sempre Também, viu, Tânia? Gratidão? Sempre Junto com a Raquel, de novo Gratidão? Sempre Tchau 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 Tchau